Há dez dias, essa usina de oxigênio mantém a respiração dos pacientes internados com covid no Ambulatório Médico de Especialidades de Santo André, no ABC Paulista. Mas nessa madrugada, o sistema falhou. Quatro pacientes na UTI e cinco na enfermaria respiravam com o auxílio do gás, quando de repente o ar parou de chegar aos leitos. Duas mulheres de 81 e de 41 anos e um homem também com 41 anos de idade não suportaram a falta de ar e morreram na hora. Aí o aeroportional estava na linha de frente, entendeu? E assim, pegamos três pacientes mantendo a ventilação mecânica. Aí o pessoal já estava sabendo que não podia receber mais pacientes de ventilação mecânica. Aí na noite recebeu mais dois pacientes. Quando chegou um outro paciente que ligou na rede, a rede caiu. A rede caiu e não tem estrutura de reserva de oxigênio aí. Entendeu? Ficamos à mercê. Datena, a madrugada foi agitada nos corredores aqui do ambulatório em Santo André. Os funcionários perceberam os leitos de UTI apitando, sinalizando a falta de oxigênio. Foi então, Datena, que o sistema reserva foi acionado. Aqui no ambulatório existe um tanque e também um cilindro de oxigênio reserva. Além disso, eles pediram ajuda do SAMU, que enviou 12 cilindros de oxigênio aqui para o ambulatório. Porém, quando a ajuda chegou, já era tarde demais. Três pacientes que estavam internados na UTI já estavam mortos. A pane, a pane foi uma pane provavelmente elétrica da usina de oxigênio. Em dez dias de operação, esta já é a segunda vez que a usina de oxigênio apresenta problemas. Datena, o Manuel estava me contando que a AME teve que se adaptar para atender os pacientes com Covid-19 e passar a trabalhar quase que como um hospital. Para isso foi construída uma usina para fornecer o oxigênio. Era essa usina que vinha abastecendo os pacientes há dez dias. Há dez dias, essa era a usina que vinha... Por algum motivo, essa usina parou de funcionar essa noite? Sim. E é aí que tem que entrar a investigação? Isso. Existe uma equipe para fazer essa manutenção, certo? E parece que não foi adequada, daí o pedido de afastamento. O governo do estado de São Paulo pediu que a AME Santo André afaste temporariamente todos os funcionários envolvidos no abastecimento do gás, até que os fatos sejam apurados. Tanto a parte de responsabilidade de usina, de elétrica, de tubos, de toda a manutenção do AME e de onde veio a... E aí